O nosso grupo, apesar de ser formado por pessoas muito relacionadas e amigos há muito tempo, a comparsa, propriamente dita, surgiu há três anos atrás na festa Amigos de Aço do Dom Cássio Selaime. Ele me fez um pedido, que era fazer o assado para um grupo de 500 pessoas, onde toda renda seria beneficente para as crianças da Zona Sul. Então nós montamos o grupo ali e a partir dali a gente veio crescendo, mais pessoas se agregaram ao grupo e a gente conseguiu então determinar um objetivo comum, que é através do assado, através dessa reunião na volta do fogo, levar um pouco da nossa cultura, levar um pouco dos nossos valores para outros rincões. Nós, como gaúchos, que somos e gostamos muito da nossa tradição, queremos que esse ambiente que se forma na volta do fogo, na volta do assado, seja de conhecimento de outros e que outros possam participar, que possam usufruir dessa energia e dessa amizade que se forma na volta dos fogões, na volta do fogo e na volta da convivência dos gaúchos. O fogo, o fogo desde os primórdios da humanidade, os primórdios do mundo aí, o fogo sempre de alguma forma uniu as pessoas. E nós gaúchos, de alguma forma, sempre nos reunimos em torno do fogo, tanto do fogo para se aquecer, quanto o fogo para produzir o nosso próprio alimento, né? E nós do grupo aí, com o parça Cabeça de Touro, fomos reunidos por amizade, reunindo de alguma forma na casa de um, na casa de outro, né? E veio surgindo, até que um dia surgiu a ideia de se fazer algo em comum, em benefício a outras pessoas, principalmente pessoas necessitadas, crianças, né? E há um tempo atrás, surgiu a comparsa, realmente surgiu a comparsa Cabeça de Touro. O que que era isso? Resolveram fazer um encontro para reunir pessoas, trazer benefício às crianças. Quer coisa mais linda que isso? Não tem. Então, o que que nós fizemos? Hoje, estamos pessoas em que a gente, cada dia, agrega mais alguém, vem junto a nós, todos eles com o mesmo objetivo. Que é o objetivo de se reunir, tá? Confraternizar, que é o caso de hoje aqui, né? E simplesmente desenvolver amizade. Eu acho que o fogo nos trouxe isso desde o início do mundo. É a amizade. E hoje nós somos uma grande família. É verdade. Bom, falar da comparsa é muito bom. A comparsa, para mim, ela chegou através de um vizinho que apareceu do lado da minha casa, comprou a casa do lado, o Leandro Ross, que é o nosso patrão. E aí eu conheci o Leandro e começou a ideia de fundar a comparsa. Eu sou um dos primeiros que participei, assim, ativamente do movimento. Não sou um dos mais envolvidos, porque eu não tenho muito tempo para me envolver tanto, assim. Mas, normalmente, eu estou mais envolvido nessa área da música, da arte. É a área que eu participo mais ativamente. E agora, ultimamente, eu gosto de escrever algumas coisas. E numa dessas conversas, nós fomos desafiados a fazer uma milonga para o grupo dos comparsas. Eu não me dou muito bem com a parte musical. Eu gosto do violão, assim, mas toco primitivamente, assim. E fiz os versos, compus a letra, encaminhei para o Raineri e, em menos de meia hora, nós tinha milonga no grupo lá do WhatsApp. Essa é a grande... Hoje, nós somos conhecidos em praticamente todo o estado. É muito difícil você estar em algum lugar com a camiseta, com a camisa da comparsa, que alguém não fale da comparsa. As pessoas conhecem a comparsa. Então, a comparsa cabeça de touro, hoje, é uma... Eu diria que é uma comunidade, né? Não somos assim. Temos a pretensão de ser algo como um CTG, como um piquete. Não, nós somos um grupo de amigos que gosta de música, de comida campeira, de assado, de arte. É isso que nós gostamos. Buenas, eu sou a Daniela. Fui a primeira guria a assar com os comparsas. Além de um grupo de assado, onde eu aprendi muito, muito do que eu sei, devo a todos eles, que me receberam de portas abertas. Hoje é um grupo que a gente, além de compartilhar muito aprendizado, a gente cultiva as tradições e acaba sendo uma segunda família, onde eu fiz grandes amigos. Então, os comparsas, para mim, se resumem nisso. Em cultura, a nossa tradição, as nossas origens e cultivar a amizade e as boas relações ao redor do fogo. Eu comecei a participar da comparsa o ano passado e o que mais me encanta no grupo é o acolhimento que eles têm com todos os que entram, que começam a participar desse grupo. Uma das coisas que realmente foram bastante relevantes para que eu entrasse e para que eu permanecesse é essa liberdade que eles dão para que todas as pessoas que chegam, sejam homens e sejam mulheres, possam participar. Foi um ambiente em que, apesar dos assados serem um local tão masculino, eles sempre permitiram que as mulheres entrassem, que as mulheres pudessem mostrar que podem participar junto com eles, que estão junto com eles. Então, somos hoje uma grande família, homens e mulheres, várias gerações. E eles têm essa capacidade de nos permitir o pertencimento a esse grupo. Não apenas assarmos carne, reunirmos música, mas a gente se sente realmente parte dessa família. Então, comecei o ano passado, sigo aqui e me sinto orgulhosa de fazer parte da comparsa Cabeça de Douro. Participar da comparsa é uma maneira que nós temos de divulgar a nossa cultura perante o Rio Grande, pelo país, mostrar a nossa tradição, o nosso assado. A comparsa é mais que um grupo, nós somos amigos, somos irmãos, são pessoas que se respeitam e é uma maneira de cultivar a nossa tradição, de mostrar para todo mundo a nossa tradição. É um prazer participar da comparsa. A comparsa surgiu lá de um grupo de amigos que gostavam de fazer a mesma coisa. Então, esse grupo se reuniu, veio junto, veio assando, surgiu lá no Cássio, os amigos de aço, chancelado pelo amigo e padrinho Alto Saldanha, que fez o verso e dali surgiu a comparsa. E daí começamos a fazer uma chusma de eventos para cima e para baixo. Estamos aí até agora, nos reunindo agora com a música da gurizada, do Maurinho Pereira, o Leandro Martins, a Inéria Sport, o Matheus Carvalho. E nos juntando e querendo cada vez mais que se faça mais assado pelo Brasil. Queremos esfumaçar o mundo. Tá vendo, gurizada? Um grande abraço. Bem-vindos aí. Participe da comparsa. 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 Participe da comparsa.